Fala aí pessoal, hoje nós vamos falar sobre o adaptador para as torneiras de chope para o keg. Aqui eu tenho quatro tipos de torneiras de chope, essa aqui é a belga, a italiana, a americana e uma outra que eu tenho fornecedor, mas ainda não consegui importar porque precisa de muitas quantidades e não é barato, então não acredito que vá... Claro que vá vender muito, mas é perfeita, esse tamanho aqui para o keg é proporcional, é um tamanho ideal para o keg, ideal. É uma pena, um dia eu me animo mais para importar essa peça, mas por enquanto o que nós temos são essas três opções. Então esse conector para chopeira eu desenvolvi para que fosse possível a gente ter a opção de tirar o conector para baulock. A ideia é que a gente não precisasse mais usar o baulock, então eu eliminaria essa conexão aqui do baulock e a torneira ficaria mais reta aqui. Para fazer essa conexão você precisa desse adaptador que vem junto da torneira americana. E ele só funciona na torneira americana, por exemplo na italiana ela não cabe. Então com esse adaptador, que aí vocês quando forem comprar, comprem juntos, né? Esse conjunto aqui, ó, torneira americana e esse adaptador de nox. Esse adaptador de nox ele faz a rosca do baulock aqui, ó. E aqui, como essa peça que eu desenvolvi tem a rosca do baulock, você faz a conexão direta. Então essa peça permite a gente fazer essa conexão eliminando aqui o conector baulock. Aqui tem a válvula baulock, mas eu não preciso porque a torneira tem a válvula. Então você passa a controlar o fluxo do líquido aqui, ó. Eu não preciso mais ter esse engate do baulock. A única coisa que você perde é a desconexão rápida que você só vai conseguir fazer com o baulock. Como é isso? Quando eu engato o conector baulock, eu ao invés de usar esse adaptador para chupera, quando eu estou usando o baulock, eu preciso, eu tenho aqui o engate rápido. Mas ela fica curva, tá vendo? Isso aqui é o que eu não queria. Por isso que eu desenvolvi essa peça. Mas a vantagem aqui é que você pode, quando você quiser, desconectar e guardar o keg assim, né? Mas assim, eu costumo usar e deixar na geladeira o meu keg conectado direto. Eu não tiro, não. Eu deixo. Então ele fica assim, conectado direto. E aí você controla aqui. Então você pode tirar isso aqui, ó. E guardar na geladeira um setup menor, né? Para não bater em algum lugar e tal. Mas você não tem a mesma facilidade de desconectar e guardar o barril. Essa é a única desvantagem que eu vejo, assim. Agora, a torneira americana, eu acho que é a melhor. Porque ela é a menorzinha de todas. Você conseguiria fazer a mesma coisa com a torneira italiana e com a belga, por exemplo. E já é um outro adaptador inox, tá vendo? É esse adaptador inox aqui. Primeiro é que essa peça aqui, ela é muito grande. Acho que pode ter peças menores. Aqui eu tenho, eu acho que é uma das menores. Eu não sei se tem menor que isso. E eu consigo conectar, por exemplo, a torneira italiana aqui. Mas ela vai ficar muito comprida, né? Assim, além de ser muito pesada, né? Mas também seria possível fazer essa mesma conexão com a torneira belga, por exemplo. É o mesmo adaptador, é a mesma rosca. E aí você também vai entrar com a torneira belga aqui. Bom, depois dá pra ajustar ali. Problemas aqui, isso aqui é muito pesado. Muito pesado mesmo. Eu acho que corre até o risco de quebrar aqui. Danificar a tampa quega. Então eu não recomendo. Eu acho que a solução ideal é a torneira realmente. A torneira... A torneira americana. Ela é mais curta. E fica um setup bem, bem legal. O melhor setup, o melhor, melhor configuração que eu acho. É com essa torneirinha. Menorzinho. Mas por enquanto, infelizmente, ela não está disponível. Tá vendo? Ela fica perfeita. Uma pena. Mas um dia eu me animo, quem sabe, a importar. Beleza, pessoal? Ficou claro? Então é isso, pessoal. Esse é o adaptador pra torneira de chope. E como a gente utiliza ele corretamente. Falou? Um abraço.